Olá, meus seguidores! Olá, você que está me assistindo! Pra quem não conhece, eu sou a IA Nifai Farika IA Oxum, tá? É o primeiro vídeo de 2019 que a IA está fazendo e vim aqui deixar uma mensagem positiva pra você que acompanha o trabalho da IA e trazendo uma novidade maravilhosa. A IA agora tem um site, pois é outro canal, muito bom, certo? Passem lá, dê uma olhada que vocês vão ver que tem coisas lá que podem ajudar vocês. Não esquece, quem acompanha o trabalho da IA vai lá dar uma olhada no site da IA, um novo canal maravilhoso, certo? E venho aqui dizer a vocês que não fica triste, levanta a tua cabeça. O que você não conseguiu no ano de 2018, você vai conseguir agora no ano de 2019. Mas pra isso você tem que correr atrás. Pra isso você tem que buscar. Você precisa ter foco, objetivo, perseverança. Acima de tudo você precisa ser humilde, você precisa ser simples. E não ter medo. Sabe por quê? Porque tudo que você deseja tá do outro lado, do outro lado do medo. Então levanta a tua cabeça, levanta do teu sofá, ó. Vai à luta. Que tudo que você quer, esse ano de 2019, você há de conseguir. Mas depende de uma única pessoa. E essa pessoa é apenas você. Tá certo? Só depende de você. Se você não tiver foco, não tiver objetivo, se você não correr atrás, se você realmente não desempenhar esse papel de concluir tudo o que você deseja, realmente não vai ter como. Então pra que a sua vida dê certo, só depende de você. Então vamos, levanta daí, corre. Que a sua vida é pra dar certo. Tá bom? Fica na paz de Orumilá. Um beijo grande daíá. Axé, ireu!